Muito boa tarde, eu sou o Sparking e estamos em BREAKING NEWS! A primeira notícia chega-nos do Yuri, também conhecido como Smile, um membro dos primos que colocou no Instagram uma publicação onde mostra que foi pai pela segunda vez, tendo agora duas filhas. Podíamos ver vários comentários de youtubers, influencers a congratular Yuri, mas um que se destacou aqui foi o de J.Oliveira10, que aproveitou esta notícia do filho para mandar uma farpada para o nomeiro dizendo Muitos parabéns, o verdadeiro sucesso na vida. E como estamos a falar de ser pai e ultimamente quer tudo dar à luz, a próxima notícia chega-nos do Ante, que ao que parece que a mãe está a despertar o seu bichinho de querer ter filhos. Tive cá a minha menina com o irmão mais novo dela, bebezinho, e tivemos a pintar e o caraço foi muito fofo, man. Estou a acompanhar o crescimento de um bebezinho, man, é bem fofo, man. Chato, começa a gostar de crianças, man, e de bebés, isto não pode ser. Isto não pode ser, já não posso começar a pensar em ter filhos, se tivesse um. Já estou a cuidar do bebezinho. Eu quero. Com essas pensadas, é bem, tipo, sério. Eu quero, mas eu antes de ter um bebe, tenho que me livrar de dois. Oh, mano, foda. É bem, tipo, se calhar estou pronto, se calhar estou pronto, man. E já que estamos no Ante, vocês lembram-se do último vídeo, onde ele disse que ia fazer uma reunião de todos os membros da casa dos youtubers e fazer um mito para lá que já estava em contacto com a nova moradora da casa e que ia falar com o window. Pois bem, ao que parece, o window disse que ainda não recebeu nenhuma chamada para falar sobre este assunto. Ok. Está tudo encaminhado. Vou ter que falar com a Malta. Eu fiquei de falar com o window e com o Nuno. E o caso ficou de falar com o... De zero chamadas até agora, Paulo. Zero. Quando é que é isto? De onde é? Zero. Zero chamadas até agora, Paulo. Ele ficou de falar contigo. Vou ter que falar com a Malta. Eu fiquei de falar com o window e... Eu fiquei de falar com o window. Estás a perceber, window? Ele ficou de falar. Não falou. Com o Nuno. E o caso ficou de falar com... Não, ele ficou de... Vou ter que falar com a Malta. Eu fiquei de falar com o window. Eu fiquei de falar. Dá para perceber? Indo e com... Está tudo encaminhado. Vou ter que falar com a Malta. Eu fiquei de falar com o window e com... Eu fiquei de falar com o window. O Nuno. Se você está a pensar a fazer esse mito sem mim, Paulo. Mas tipo, não recebia mais nada. Vamos fazer facetime com ele lá. Será mesmo que isto vai acontecer? A única coisa que sei que pode acontecer contigo é que tu podes ter 50 rodadas grátis que a Betano está a oferecer nos novos registros. Colocar o... O valor fica... A próxima... Este já foi o maior youtuber de Portugal. Para o Monas! Mano, ele está a trabalhar numa empresa de jogos, mano. Já me esqueci o nome da empresa, mano. Mas foda-se... E ele deixou de fazer vídeos para o YouTube há algum tempo, como vocês bem sabem. E o mesmo encontra-se a viver na China. E muitos já sabiam disto por causa das streams que ele fez. Ele já fez streams na China. E a namorada dele, para quem não sabe, também é chinesa. O que muita gente não sabia é que ele estava agora a trabalhar lá. E deixou muita gente surpresa com um vídeo a mostrar a sua rotina de trabalho que tem ficado viral no Tik Tok. Bom, mostrar-vos a minha rotina de ir trabalhar na Tencent, as minhas 24 horas. E vocês podem ver como é que eu ia trabalhar numa das maiores empresas do mundo. Uma das maiores empresas de gaming, para todos os efeitos. Bora! Mano, que cena, mano! Para o Monas! Aqui tem mais vitórias. Ah, 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 ah. Que idade, que idade. É uma... Já, não conheço a Tencent. Mano, nunca ouvi falar, mas... Digam-me jogos que essa empresa já fez. Só para ter... Os donos da Riot, a sério! Quanto é que ele está a receber? Vepá, não faço a menor ideia de tamanho, não sei o que é que ele faz. O que é isso? Dona da Riot e da Epic? Caralho! Caputo! Mas o que é que será que ele está a fazer? É isso que eu não percebo. Developer? Foda-se! Não é que é borna? Eu ia marcar o dólar, sabe, aqui? Cheia! Gelados à pala! A hora do almoço aqui na Tencent. Vejam os luzes que são apoiadas e as pessoas, inclusive, a dormir. Olha um dorayaki! Um dorayaki, mano! Mano, eu acho que nunca comi um dorayaki, mano. Mano, eu não posso ter... Eu não posso ter a única pessoa a ver o Doraemon e querer provar um dorayaki, mano. Bons tempos do Doraemon, meu. Foda-se! Nunca comi, nunca comi, meu. É bom! Vocês já comeram? Como é que vocês comeram, meu? Onde é que serve dorayakis, meu? Mano, o Doraemon não tinha tanta piada, mano. Tu... O pessoal... O Nobita conseguia sabotar o Doraemon... A lhe dar o que ele quisesse só por causa de dorayakis, mano. Era o que eu... Pois... Depois de dia de trabalho, está na hora de apanhar o autocarro para casa. Há onde é a ponte de baixo da Gamba. Olha para o trânsito. Todos os dias, a toda hora, há trânsito. Eu gostava de saber se tem algumas questões, algumas perguntas sobre como é trabalhar aqui e algumas curiosidades que possam ter. Deixem-me mais. A próxima notícia chega-nos do Alexandre Santos. Como vocês sabem, está em produção... Está bom, Carlos! Ainda bem, Carlos. ...os Tron de Três, mas ele anunciou um convidado muito improvável que deixou muita gente boquiaberta e de surpresa porque não estava à espera. E este convidado é nada mais, nada menos que o Regula, o rapper português, se vocês bem se lembram. E conhecem, é um dos rappers mais famosos de Portugal e ele vai fazer uma aparição nos Tron de Três. Chega-nos do Rick Fazeres. Pois é, Rick... Porra, caralho. Rick Fazeres deixou o Instagram todo louco com uma foto que conta com quase 70 mil likes e porquê? A fumar um charuto. Pois é. Mano, e vi esta foto. E parece boé a foto do Vsqui, mano. Não sei se é o Vsqui que tem uma foto boé parecida a este. Vocês sabem, youtubers que fumam, ainda por cima o Rickzão, o pessoal estava todo louco aqui e a pergunta que não quero calar é... Quem fez melhor? A decisão é vossa. A próxima notícia chega-nos do Jamie Drake, que revelou a sua nova cor do veículo, mesmo posta no carro, porque antes ele só tinha mostrado a película. A cor preto e dourado que eu já meti, por isso, sem mais demoras, let's fucking go. Mãe do céu, pô. Pá, eu gostei de como ficou, ainda falta colocar aqui as cenas do lado do Type R, mas... Cheia, preciso ver o quê? Preciso um espelho. A cor ficou assim e o... Window deixou um aviso a Jamie Drake para não vir a Lisboa com esse carro. Não entres em Lisboa com esse carro. Estou-te mesmo a dar dicas. No Porto, se calhar, e é. Eu acho que ele no Porto ainda sabe, porque claramente no Porto os polícias não lhe fazem nada, mas em Lisboa... Isto é um espelho. Entra lá com o espelho em Lisboa. É legal, não. Películas cromadas não são legais em Portugal. E como falamos em Window, a próxima notícia chega-nos mesmo dele, que como vocês sabem, ele tem a loja da Rotation e andava um vídeo a circular que a Rotation do Algarve, porque, se não me engano, estava em Vila Moura, a antiga loja do Window é agora uma loja de indianos. What? Mas várias pessoas estavam a dizer nos comentários que isto sempre foi uma situação temporária e que o Window já tinha citado antes que isto era apenas uma loja que ia estar aberto no verão, se não me engano, do ano passado. Então, aparentemente, esta situação é normal. Ainda do Window, vocês sabem, porque tem sido o tema da semana e lançou o seu negócio chamado Terra Minerals. Muitas pessoas a mandarem a dizer que finalmente foi revelado, que era uma cena de suplementação. Entretanto, depois houve uma espécie de drama entre Bua Morales a criticar esta loja e também o Window. Mano, ganda foto do Bua que eles escolheram, mano. E entre Bua Morales a criticar... Mano, eles foram buscar a melhor foto do Bua, meu. ...a criticar esta loja e também o Window. A Bua Morales fez um vídeo chamado... Desculpa, Window. Este vídeo foi apagado, entretanto, do nada, mas pelo que se soube, não foi por strike. Mano, odeio. Tu já viste a foto que ele mete, meu, mano? Por isso, sem man... Porque antes ele só tinha mostrado a película. Cor do veículo... Ó, mas é esta, meu. Quanto tempo existe, meu. Eu olho para esta foto e digo, mano, tipo... É a minha caturra. Está lá em cima na cozinha, mano. Estás a perceber? Mas, mais vale isto do que com o cabelo tudo pintado de amarelo. Pronto. Strike não foi por nada disso, como pessoas estavam a especular que podia ter sido o Window a dar strike, mas pelo próprio Bua, que depois re-uploadou o vídeo, mas com melhor qualidade e o vídeo ainda se encontra no ar. Neste vídeo, Bua disse coisas como... Há dois dias... Tens noção que eu fui platinar o cabelo hoje e tu dizes isso? Não, mas ficava... Mano, ficava mal em mim, estás a perceber? O cabelo... Mano, nem é preciso ter lá o dourado. O cabelo, o corte do cabelo em si era uma merda. E eu... Na altura, quando comecei a ir para o Anselmo, ele explicou-me que eu tinha um erro no cabelo. Porque, imagina, o meu cabelo estava cortado assim, assim, e era preciso deixar crescer aqui, para fazer sentido. Estás a perceber? Tipo... Isto era cabelo, e faltava cabelo. Dias, eu fiz um react à Terra Minerals, um novo produto. Mano, juro, e não me percebo. Mano, não consigo mesmo perceber. Como é que eu olhava para aquilo na altura, ao espelho, e ficava tipo... Foda-se, gandecendo, não é? Esquece. Está fixe, está fixe. Como assim, mano? Como é que é possível, mano? Mano, mas olha, o que interessa é sempre melhorar, meu. Isso é o que interessa, mano. É sempre melhorar. Do Windows, isto, dí-me um pouco. Honestamente, arrependi-me um pouco. Nós todos pintámos. O Legend Boy pintou metade do cabelo azul e metade do cabelo rosa. O Rubanex pintou de laranja. O Vesquido pintou de vermelho e o Xêntrico pintou de azul. Ganhamos a equipa do arco-íris e pintei-de rosa também. Ai, ia vai, mano. Isso é o pior de todos, mano. Um pouco de algumas palavras que disse e desta forma decidi gravar este vídeo para pedir desculpa ao Windows. Para vos contar a história um pouco mais verdadeira, estava com algum rancor guardado pelo Windows por dois motivos. O primeiro motivo é que há algum tempo atrás eu dei-lhe uma raid com todo o bom agrado, bom coração. Nessa altura até estava com mais views do que eu. portanto, não foi uma raid com tentativa de self-promote, nada disso. Foi apenas porque gosto do trabalho dele. Eu estava a jogar CS a uma altura que eu estava a interessar muito no CS e o Windows simplesmente ignorou. Não agradeceu a raid. E o segundo motivo é que o Windows o chamou de Estranho em Live e fez também aqui uma pequena menção alegando o facto que eu era um streamer falso. Tipo, calma. Se esteja bem estranho. Se esteja bem estranho. Estava a dizer que tinha reviews fakes no site. Como é que o site abriu em dois segundos e já estava a dizer que tinha mais de mil reviews. E o Windows diz que o site está aberto para mais de 100 mil pessoas há mais tempo que se registraram nos e-mails durante o último mês. Para mim, o que estás a dizer é fake. Para mim, pelo menos o site copiaram e copiaram bem. É dizer, mais ou menos, que há ali umas quantas coisas tão... Em relação ao vídeo e a minha opinião verdadeira, o site do Windows é um template que podes comprar pela Shopify. Não tem mal nenhum. O problema começa quando o Windows diz publicamente que as 10 capas de reviews eram reais porque tinha dado ao site acesso a 100 capas de pessoas pré-registadas. E depois, passado dois dias, tirou as 10 capas de reviews do site, a forma como apresentou o Windows vai vender aquilo e diz que o Windows não... Não consigo ver com... O teu público, propositadamente, e que pode não saber de muitas coisas. Não consigo ver com o Windows, digam assim, chegam ao pé dele e dizem assim, olha Windows, nós agora vamos enganar o teu público todo, nós vamos vender aqui uma cena que não presta e vamos enganar o teu público todo. Vamos pôr um site roubado, vamos roubar um site e vamos pôr produtos de merda à venda para enganar o teu público todo e vamos ganhar dinheiro. Este é o que eu tenho para ti. E ele, sim senhora. Não pá. Não consigo, mano. Não há... Não há... Não há que ele não ia fazer isso. As mais inocente que ele, então. Então se tu acreditas numa coisa dessas, mano, olha, mano, está aqui o bando. É para mim a mentalidade de uma criança de 10 anos, mano. Pode ser com o caralho. O que eu acredito mesmo é chegar ao pé dele e dizem assim, Windows, tenho aqui esta proposta para ti. Está aqui, vamos vender este produto. Vamos vender as X coisas, vamos fazer X dinheiros. É um produto bom. Sim, o que ele está a dizer ao possível é verdade, mas não acredito que o Windows fosse uma coisa destas depois do que ele já passou. E pelo que o Windows diz, ou disse, desde a cena do curso de cripto e ele ter deixado do YouTube quase um ano ou assim, ele passou mal. Passou mesmo mal. Psicologicamente. Por isso não acredito. Está testado lá fora e lá fora já fizeram X dinheiro com isto e é aqui que vai acontecer. Só tens que dar a cara e vais ganhar X disto. E está, é simplesmente isto. Não vês mal nenhum no site. Acho que é um exagero das pessoas. Exageram para caralho. Porque é o Windows. Então querem cascar tudo. O que é que eu critico do Windows? É um exagero completamente. Sempre na publicidade. Para ele, as coisas que ele vai lançar vão-te mudar a vida. É um marketing sempre carregado de exagero. Como nas roupas igual, está tudo a esgotar. Acho que é um marketing que existe todo mundo com a merda da calcitrinha e dessas merdas. Vai-te dar a vida. Acho que o marketing do... Do Windows vai-te fazer sempre dar a volta. Claro, o Windows reagiu a estas cenas todas e isto foi as respostas que ele teve a dizer ao vídeo. Isto soube é estranho, mas vendemos mais de mil sacos de terra na pré-venda. Só na pré-venda. Não vou estar a dizer o número exato, mas vendemos mais na pré-venda do que no dia do lounge. Porque, efetivamente, o pessoal que estava realmente interessado registou-se no site antes de lançarmos isto publicamente. Desde que ele lançou este vídeo, estou a receber, ao minuto, mensagens sobre como é que foste capaz de copiar um site. Há merdas que é só mesmo por ser eu a lançar, porque isto não é possível a vocês estarem-me a fazer esta pergunta. Então, vamos... Eu já volto ao vídeo dele, mas vou eu até fazer esta análise convosco. Porque sim, o site é claramente copiado destes casos. É um template, certo? E não são os únicos a usar este template. Ok? Eu sei que vocês não têm esta noção, nem têm que ter. Porque vocês, sei lá, têm a vossa vida, o vosso trabalho, as vossas merdas. Não têm que saber estas coisas. Mas, primeiramente, isto é um template. E, como é óbvio, fui buscar o template da minha competição, descobrir o teu fornecedor. Mano, como é que tu achas que isto é o meu fornecedor? Mas, ok, já vamos falar sobre isso também. Porque isto agora vai ser só novas teorias que vão surgir. Eu fui buscar a melhor template que existe dos gás que vendem mais, da minha competição que vende mais. Ponto. Mas, como vês, nós não usamos os mesmos ingredientes. E podes pesquisar onde tu quiseres. Não vais encontrar nenhuma marca que esteja a usar um café... mesmo que fosse semelhante, não tinha problema nenhum. Mas, o problema é que a marca é minha. Então, claro que é um problema para estas pessoas. Seria esse o problema. É que toda a gente pode criar uns dos outros, mas o Diogo não pode criar uma concorrência de uma cena que já existe. Isso aí é um problema maior, não é? Estas foram as notícias de hoje. Xau aí, chavalos. E também para vocês, chavalas. Porque eu não sou machista. Umba, notícias da semana. Xazós.